Música E o melhor de tudo já está de volta e agora você vai acompanhar uma entrevista com o cantor Naldo Belli. O cantor Naldo que recentemente esteve envolvido em uma grande polêmica, ele esteve em Teresina recentemente e concedeu uma entrevista exclusiva para o consultor de moda aqui do Sistema O Dia de Comunicação, Yuri Ribeiro. E você vai conferir essa entrevista agora. A gente recebe hoje aqui nos estúdios da O Dia TV, Naldo Belli, que vai falar um pouco sobre o projeto Live em Rio, um projeto novo na carreira dele e falar um pouco também do comecinho, de como ele começou, do cenário do funk. Bem-vindo, Naldo. Primeiro, brigadão aí pelo carinho de vocês e por me receber tão bem aqui, de uma maneira tão agradável, um bate-papo legal com você. Estou feliz de estar aqui. Naldo, antes da gente falar desse DVD, desse projeto novo, eu queria que a gente voltasse lá um pouquinho, né, no início da sua carreira. Que antes de você entrar no universo pop, funk, você cantou gospel. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente como foi essa transição, né, nesse comecinho. Na verdade, não é que houve transição, é que eu cresci criado na igreja, né. Então a minha relação com a música gospel foi apresentada pela minha mãe, desde que eu nasci. Quando eu nasci, minha mãe já era evangélica, a gente morava do lado de uma igreja. E aí ela era a zeladora da igreja, né. E aí eu ia junto e mexia nos instrumentos, cantava dentro da igreja, sabe. Tipo um reverb como tem aqui hoje, aquilo tudo mexia comigo. Aí eu ia pro coral infantil e tal. A música chegou pra minha vida dessa forma. Claro que aí depois eu fui ouvindo Roberto Carlos, Tim Maia, Steve Wonder, Michael Jackson, Sandra de Sai e por aí vai. Aí o funk, né, vinha o porradão nas esquinas da Vila do Pinheiro, todo final de semana. E aí eu fiquei sempre mexido por aquilo, meu irmão que faleceu, né, Lula. Por isso a tatuagem aqui do meu irmão Lula Estrela é pro Lula, o nome Lula é do meu irmão Jorge Luiz. Ele começou a, pô, vamos cantar, vamos cantar. Ele que começou a história artística. E aí eu, começamos um trabalho, isso já vai fazer 20 anos praticamente. E aí fico muito feliz de ter no meu currículo, Terceiro DVD, quatro álbuns, gravações com grandes nomes como o Fat Joe, que gravou a música Se Joga Comigo, com o Florayda, agora recentemente com o Mano Brau e com a Simone Simaria. Quer dizer, é uma mistura de coisas. Eu consigo transitar pro universo, é, e ter gravado agora nesse DVD, no Nau do Live em Rio, o Pelé Mil Flows, que é um dos integrantes do Um Quilo, participou desse DVD. Ao mesmo tempo, eu tenho músicas com Zezé de Camargo e Luciano, então é... Então tudo serviu como bagagem pra uma mistura no teu repertório. Isso. Eu faço, o meu som trivial, a minha onda é o funk. É o funk. O meu berço é o funk. Mas eu, é a mesma, tá dentro do mesmo, da mesma sintonia, né? O funk, o hip-hop, a black music em geral, né? O pop, é isso que eu gosto de escrever. Horas eu falo de amor. Nesse projeto, no Nau do Live em Rio, a primeira música que a gente trabalhou, é uma música que se chama Firmão. É um hip-hop. Eu posso citar um trecho da música pra você entender. Eu escrevi pra mim, falando de mim. Tem um trecho da música que diz Quem tá falando é quem manda aqui. No pique, Stallone, Will Smith, Bruce Lee. São quase 20 anos, duvido tu resistir. Enquanto eu tô com o mic, eu já vi montão sumir. Já vi neguinho aparecer, querer ser, não fluir. Tipo pente de AK, caneta pra construir. Minhas dimas hoje servem pra te destruir. Me fazem viajar, me levam pra longe daqui. Minha coroa dizia, em vez de a carne de pescoço, Tem bonde tão mesquinho que até fazem pegar nojo. E ela disse assim, Ronaldo, tu é sinistro, favela. Maluco, é monstro mesmo. Tu invega, mas não quebra. Ei! É isso aí. Você começou lá há 20 anos, a internet ainda era assim, um mato, né? Digamos assim. Não existia. Sabe como é que foi a minha... Eu lembro, eu lembro, eu tenho 39 anos, eu vou fazer 40 anos em abril. Eu lembro que quando eu acabava de gravar, a gente acabava de gravar um disco, eu fui contratado por gravadora, pela EMAI, que virou Universal Music, né? Até hoje em dia. E o Torquato Mariano, que é o diretor artístico, que hoje é diretor do The Voice, na Globo, e diretor da banda do Djavan. E é muito meu amigo. Ele era meu diretor nessa época. Em 99 pra 2000, quando ele contratou eu e meu irmão. Acabava-se de gravar, pega o disco, né? O CD, a gente tinha hábito, fonograficamente falando, tinha mais de disco. E, pô, vai mandar pra rádio, vai chegar, tipo, terça-feira em São Paulo, segunda-feira. Não tem essa coisa de acabou, pega o zap, sabe? E manda na hora. Eu acho mal barato isso. Isso me trouxe até mais gasto, porque eu falo, pô, antes era muito mais difícil, agora é fácil. Acabo de gravar uma música, posso mandar no zap pro cara, por exemplo, o cara pode estar em Curitiba, eu mando a música pro cara daqui, na hora o cara vai ouvir, sabe? Como é que tu aproveita essas plataformas digitais, né? Todos esses canais pra estar trabalhando a tua música? hoje em dia. Então, é isso que eu acho mal barato. Eu fiquei, eu fiquei muito impactado, assim, né, cara, com a situação do atual presidente, ele dá o seu primeiro pronunciamento pelo Facebook, né, por uma rede social. Isso mostra uma independência muito grande, sacou? Isso mostra uma liberdade de expressão forte, porque é uma rede social. Naturalmente, tinha um padrão, né? Vamos marcar entrevista, não sei o que, pra ir numa emissora e tal. As plataformas digitais e o YouTube, em geral, as mídias digitais, elas facilitam isso, né? Eu posso fazer um clipe aqui, daqui uma semana eu tô lançando. O mundo inteiro tá vendo, tipo assim, pessoas que me seguem na Itália, na Espanha, Portugal, vão tá vendo o meu trabalho. Independentemente de eu ter que ir em algum veículo pra fazer o lançamento, isso traz, pra quem tem a mão de obra, pra quem tem o talento de fazer, isso é muito bom. Ano que vem, se eu não me engano, em 2019, você faz uns 20 anos de carreira. Para além desse projeto do Live em Rio, já existe aí encaminhado algum outro projeto pra comemorar essas duas décadas? Existe, existe um... uma grande vitória. Eu não posso comentar nada ainda, mas é uma grande conquista pra minha vida. E já já vocês vão estar sabendo, eu não posso comentar ainda, mas eu tô muito feliz já. E graças a Deus, foi um presente do Papai do Céu que eu vou poder comemorar no ano que vem com vocês. Esse Live em Rio, ele foi assim, uma retomada, um novo fôlego na tua carreira, principalmente depois dessas fases complicadas? o Now do Live em Rio, Live em Rio, né, eu gravei no Carnaval, no Carnaval do ano desse ano, em fevereiro, logo após toda a turbulência. E a música Firmão, eu até indico pras pessoas ouvirem, porque ela já tá no YouTube, essa faixa. A música Firmão foi exatamente em cima dessa situação. Eu conversando com o Mano Brau, Brau, Naldo, faz música, mano. Faz música. Vai pro estúdio, faz música. Faz música. A música cura. A música faz música. E aí eu fui pro estúdio, fiz, escrevi a Firmão e dei início do projeto Now do Live em Rio, que é um projeto gravado de frente pro Pão de Açúcar, Cristo Redentor, no meio da Baía de Guanabara. É um projeto com músicas inéditas e os meus grandes sucessos. Participações especiais, tem o Sapão, o Chininho e o Príncipe, o Duduzinho, o Pelé, o Flow do 1kg. E aí tem o grande acontecimento que é essa grande novidade que eu te falei, que é o documentário da minha vida. Que é um filme, que aí no ano de 2019 eu posso falar mais. Fica aí a surpresa, já meio que adiantada. E deixa um convite pra quem tá assistindo a gente, pra tá assistindo esse DVD do Live em Rio, conhecer, ouvir as músicas e acompanhar aí a tua carreira pelo YouTube. Galera, o meu Instagram é NaldoBeni, eu sempre tô lá postando as novidades e as músicas, já tem algumas do Naldo Live em Rio, nas plataformas digitais, vocês já podem procurar lá, Live em Rio, vocês vão achar. E o clipe firmão também já tá ali no YouTube e já já vem muito mais novidade. Mas é isso, o Live em Rio são músicas que tem nas plataformas digitais músicas inéditas e tô muito feliz de ter gravado, de ter concluído esse projeto. Então é só as pessoas ficarem ligadas nisso, né? Plataformas digitais tem as músicas novas no YouTube também. Então é isso, gente, a gente bateu aqui um papo com o NaldoBeni, obrigado, seja sempre bem-vindo à Terezinha. Obrigado, muito agradeço. E agora a gente vai mostrar pra vocês mais uma edição do Salão de Arte Santeira do Piauí, que é um dos eventos que promove e divulga o trabalho de artesãos piauienses. Esse evento acontece na Praça de Alimentação de um Shopping aqui da cidade. O rico artesanato piauiense, através de uma produção diversificada de alta qualidade, materiais como couro, ferro, madeira e fibras, matérias-primas que se transformam em preciosas obras de arte. Desse trabalho surgem esculturas que traduzem a melhor expressão da arte santeira. Esta é a 15ª edição do Salão de Arte Santeira do Piauí, que reúne o trabalho de artesãos piauienses através do mais primoroso amor pela cultura local. Este oratório em estilo romano é mais uma das obras da artista plástica da Arli, este outro em estilo rústico, todos confeccionados com madeira. Estas peças foram destaque na primeira feira de artesanato brasileiro que aconteceu recentemente em São Paulo. O Salão de Arte Santeira deu essa possibilidade de visibilidade e por conta disso nós acabamos indo para São Paulo representar o Piauí, uma feira que aconteceu o 11º Salão de Artesanato Brasileiro feito pelo PAB, que é o Programa de Artesanato Brasileiro que aconteceu do dia 5 até o dia 11 de novembro. Lá nós tivemos atrações artísticas, países inteiros participando lá, além de todos os estados apresentando o seu artesanato. O Piauí contava com um estande com 30 artesãos mostrando as suas mais variadas artes. Arte Santeira, a Opala, oratórios, bordados, tudo de mais variado e rico que o Piauí tem para oferecer. Este ano, o Salão de Arte Santeira completa sua 15ª edição. A proposta é levar a exposição para mais próximo dos terezinenses. Ao todo, são 23 artesãos com 32 peças. O Salão esteve suspenso durante nove anos. No ano passado, foi reativado trazendo grandes inovações. O Salão de Arte Santeira tem como maior objetivo aproximar o público piauiense dos santeiros do Piauí. Os santeiros que são conhecidos nacional e internacionalmente pela sua arte que carregam o nome do nosso Estado Brasil e mundo afora e infelizmente ainda é pouco conhecido dentro do nosso Estado. Então, o grande objetivo do Salão é esse, é aproximar o piauiense dos santeiros e também fomentar novos artesãos. Mestre Dico em suas peças traduz a religiosidade. Esculturas confeccionadas utilizando técnicas como entalhe e madeira. São 45 anos de amor pelas artes plásticas. O artista que coleciona diversos prêmios participa do Salão desde a primeira edição. A minha característica principal é trabalhar o Santo São Francisco principalmente, que é o santo mais popular que nós temos. São Francisco é o santo mais procurado, é o santo mais milagroso que todo mundo procura para promessa. Então, São Francisco é o carro-chefe dos santeiros, dos santos. E trabalhamos também os anjos e os entalhes. O senhor já recebeu diversas premiações. Como é que o senhor avalia esse reconhecimento por parte do público em relação ao seu trabalho? Bom, eu fico muito gratificado em ter participado de vários salões e ganhado também vários prêmios também de salões. Não só de primeiro lugar, mas de segundo, terceiro lugar. então eu já participei de vários salões e já ganhei vários prêmios. Eu me sinto honrado em participar sempre de todos os salões e estou me sentindo honrado em participar também deste 15º salão que é um salão muito importante. O Salão de Arte Santeira do Piauí permaneceu por nove anos com suas edições suspensas. Retornou no ano passado. Em cada peça, a riqueza de um trabalho manual que torna o nosso artesanato único. Zé Rodrigues é artesão desde jovem, um olhar de admiração de suas próprias criações. Ele consegue transformar peças coletadas de sucatas em lindas esculturas de ferro, peças que, segundo ele, são sugestivas. A arte de transformar o lixo em luxo. Eu trouxe essas duas peças, eu trouxe esse anjo e trouxe essa peça aqui que é um jesuíta que representa o Salmo 121. Hoje, o seu trabalho é basicamente com as esculturas em ferro. Como é que o senhor faz esse trabalho? De resgate, na sucata, até transformar na obra de ar? O meu foco principal é o reaproveitamento de sucatas de ferro, que são peças de bicicletas, peças de moto, retalhos de chapa, que já tiveram a sua vida útil nos motores. E eu pego essas peças e reaproveito transformando em obras de arte. O que representa para o senhor participar de um evento como o Salão de Arte Santoro? Representa a valorização de um trabalho, representa o futuro, representa a arte piauiense, que está sendo destacada aqui nesse espaço. meio apoiada pelos parceiros e representa tudo, representa a vida do artista. Assim como Zé Rodrigues, mestre Dico e Darli, outros 20 artesãos mostram o quanto Piauí é um estado rico quando o assunto é a criatividade nas artes. O Salão de Arte Santeira permanece na Praça de Alimentação do Shopping Rio Puti até o final do mês de dezembro. Tem que ter a Carteira Nacional de Artesão, que é expedida pela Superintendência do Artesanato Piauiense, ser piauiense, trabalhar aqui no estado do Piauí e também ter uma peça inédita no nosso salão. Ele tem que fazer uma peça exclusiva para o salão. Salão de Arte Santeira do Piauí, que hoje é uma das maiores exposições de arte, que divulga o trabalho de diversos artistas piauienses e é uma forma também de a gente valorizar aquilo que é nosso. Portanto, se você quiser fazer uma visita, o Salão de Arte Santeira está na Praça de Alimentação do Shopping Rio Puti aqui em Teresina. E agora, no melhor de tudo, a gente recebe ele que se tornou um grande sucesso nas redes sociais. Com quase, na verdade, meio milhão de seguidores trazendo poesias que se identificam com todas as pessoas. Nós temos o prazer de receber aqui nos nossos estúdios Alexandre Noleto. Seja bem-vindo ao Melhor de Tudo para falar de poesia que é sempre bom, né? Sempre bom. Eu costumo dizer que para a gente ser feliz é sempre bom a gente ver poesia em tudo. Inclusive, nas piores situações tem como a gente se trabalhar para ver o melhor lado e ver poesia. O poeta é aquele que vê poesia em tudo, né? Então, é um tema... Tudo vira arte, tudo vira poesia. Tudo vira arte. Então, é um tema que realmente eu sou um entusiasta, me interesso, tenho paixão por poesia e é o que eu venho fazendo aí nos últimos dois anos. Bacana. E olha, a gente vai acompanhar agora para você que está em casa uma das redes sociais do Alexandre através do Instagram onde ele utiliza para postar diversas fotografias trazendo essas poesias. Como é que começa essa tua paixão? A gente sabe que hoje o advento das mídias sociais tem se tornado cada vez mais frequente, mas a poesia ela já existiu antes das redes sociais, né? Já, já, sim. Eu comecei com música, né? Eu acho que vem daí a minha vontade de escrever. Sempre gostei de tocar cavaquinho, isso desde a minha adolescência. Tocar cavaquinho, violão, já me envolvi com banda no passado. Ou seja, a arte sempre esteve na turbeia, né? A arte já esteve na minha vida há muito tempo, já. Inclusive, minha família também. Eu tenho um tio que é cordelista, né? Que gosta de declamar. E aí eu vim apurando essa parte de escrever até que eu arrisquei fazendo algumas músicas, compondo músicas, compus três músicas que até a banda daqui que eu gosto muito, o Grupo Cheyenne, chegou a gravar. Isso pra mim foi uma honra muito grande. E depois disso, passei a escrever versos sobre temas variados. Chamava de leis da vida. temas sobre... Falava sobre política, felicidade, fé, espiritualidade. E aí, isso foi ganhando um corpo e até que eu resolvi jogar isso pra internet. Olha, é interessante já acompanhando aí um pouco dessas fotografias de poesias é que muitas delas remetem muito à questão da figura feminina. São poesias que ajudam as mulheres. Inclusive, a gente já conversava anteriormente que elas, de fato, valorizam muito essas poesias, né? Exatamente. Eu acredito que há essa valorização pela cultura, porque mostra, a poesia acaba mostrando o lado mais sensível do ser humano. E o homem ainda tem, por conta do machismo, aquele tabu de não demonstrar tanta sensibilidade e de não, digamos assim, se render a esses tipos de temas, que são temas que realmente eles cabem pra todas as pessoas. São pertinentes, acaba... Às vezes a pessoa se identifica, tá passando por uma fase na vida que de repente brigou com o namorado ou então tá com um problema no relacionamento e sempre aquela frase ela acaba... tanto que vários seguidores chegam a perguntar se eu tô seguindo, se eu tenho bola de cristal, porque eu tô falando exatamente do que ela tá passando. Mas é porque realmente os temas causam muita identificação. E por isso que eu falo, vale pra o homem, vale pra mulher, pra qualquer ser humano, porque essas pessoas todas passam por dificuldades, todas elas oscilam, seja homem ou seja mulher, passam por momentos de tristeza, de frustrações, né? E tudo isso te afeta, só que o que vai diferenciar é a forma como você demonstra, né? Agora, geralmente assim, as pessoas costumam se perguntar, onde é que você busca inspiração pra escrever tanta poesia? Então, eu busco muito na observação que eu faço das pessoas, né? A gente sempre é influenciado por tudo que vê, por tudo que ouve, por tudo que sente, né? E eu já também tenho uma certa experiência de vida que me faz falar e gostar desses temas sobre os quais eu escrevo, mas assim, eu acredito que eu tenho uma sensibilidade um pouco mais aforada e isso faz com que eu seja um cara muito observador das situações, eu tô aqui num semáforo, por exemplo, eu olho pro lado e percebo, e analiso o semâmetro e você já percebe que dá pra criar uma poesia. Às vezes dá, eu olho uma frase num muro, num outdoor e uma palavra me dá um estalho e eu acabo criando a poesia. E olha, é interessante, é por falar em poesia, próximo ano já tem previsão pro lançamento do teu primeiro livro, né? Tem. O que a gente espera desse livro? Então, o livro, eu tô com uma expectativa muito grande, né? Até uma certa ansiedade, porque a gente, depois que deixa ele pronto, a nossa vontade é que todo mundo já veja pelo intuito maior do livro, que é fazer com que essa mensagem chegue a esses leitores e essas leitoras. O livro, ele vai falar muito de espiritualidade, é um livro... Que é um tema que é bastante atual, né? Hoje, a gente costuma dizer, semana passada, Padre Newton esteve com a gente aqui no Melhor de Tudo e é importante a gente alertar pra questão do fortalecimento espiritual, né? Totalmente. Hoje, as pessoas, elas estão vivendo num mundo em que elas não têm tanta resistência. um dia-a-dia, corre-corre, muita expectativa em cima de várias coisas de si próprio, do mundo e essas pessoas não estão com resistência às frustrações e a se deparar com a realidade que é totalmente diferente, é muito mais dura a realidade da vida. Então, o livro, ele vai focar muito no que eu chamo de auto-relacionamento. Ele vai estimular as pessoas a terem um melhor relacionamento com si próprio. Bacana. aflorando aí o amor próprio, aflorando a auto-aceitação, o auto-perdão e com um objetivo maior de resgatar o prazer de viver dessas pessoas mesmo nos dias difíceis. Bom, Alexandre, agora eu vou pedir licença então pra gente interromper a nossa entrevista porque agora eu trago um recado especial do Hospital Itacor, uma grande parceria do Melhor de Tudo. Para cuidar de você, o Itacor amplia os serviços e melhora o atendimento. Para cuidar de você, o Itacor faz investimentos e renova a tecnologia. Para cuidar de você, o Itacor forma profissionais e está sempre pronto. Porque para cuidar de você, o Itacor não dorme. Consultas, exames, laboratório, internações, pronto atendimento, UTI móvel e profissionalismo. Hospital Itacor, para cuidar de você. Responsável técnico doutor Itamar Costa, CRM 973. Tá aí, portanto, o recado especial do Itacor. E a gente continua, então, conversando com o Alexandre Noleto, esse poeta, na verdade, piauiense, que hoje é um grande sucesso nas redes sociais e que agora também está preparando para lançar um livro a partir do próximo ano. Que, inclusive, já tem um tema? Qual é o tema do livro? Tem, o nome do livro vai ser Você está na lista VIP de Deus. Que maravilha. Esse nome... É, todo mundo é um abençoado, né? É. Assim, as pessoas podem até questionar, mas como Deus não tem lista VIP, né? Sim. Mas eu costumo dizer que isso é para chamar atenção. Todo mundo gosta de ser VIP, né? Todo mundo gosta de estar na lista VIP. E, assim, isso é mais para chamar atenção. Mas, realmente, para você estar na lista VIP de Deus, basta você querer Deus estando com você. Porque, assim, Padre e Fábio de Mello até falam, nós estamos a uma oração de distância de Deus. E é isso. A proposta do livro, ela surgiu depois de uma reflexão que eu fiz no meu Instagram. Eu escrevi em julho de 2017. Moça, apaixonar-se por si mesmo é a melhor cirurgia plástica para um coração cheio de cicatriz. Aí, no dia seguinte, eu recebi uma mensagem no meu direct de uma menina dizendo que aquela reflexão livrou ela de cometer o suicídio. Bacana. Aí eu disse, fiquei muito impressionado, parabenizei ela, disse para ela não desistir, para ela continuar. E falei, olha, você está na lista VIP de Deus, você é importante para quem realmente interessa. Você é uma abençoada, uma privilegiada, né? É uma privilegiada. Alexandre, olha, parabéns pelo teu trabalho e muito obrigado por receber, aceitar o convite para participar aqui do Melhor de Tudo. Eu que agradeço. Gosto mais vezes. Parabenizo pelo programa, você é um jornalista super competente que tem a minha admiração. Que bom. E um abraço para todos que nos assistem. Bacana. Parabéns, Alexandre. E olha, nós vamos agora para um rápido intervalo comercial no próximo bloco. Sabe o que a gente tem? cobrindo o show do Tiro Limpa que aconteceu no último final de semana no Teresina Hall. E a gente vai trazer todos os detalhes para você. Não saia daí o Melhor de Tudo. Volta já. E a gente vai ter o que 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 a gente vai ter